Com o aumento na forma de pagamento de PIX nas compras, também aumentou os golpes sobre esse termo. Especialistas em segurança da informação vão dar dicas de como se proteger dos golpes via PIX. Então você, da sua parte, tem que tomar todas as providências de segurança, verificar sempre a chave do PIX. Mas muitos têm recomendado não usar nem a biometria do celular, porque até isso está sendo falsificado. Até a partir do rosto é possível pegar uma foto que tem no celular da pessoa e a biometria ser ativada. Então os golpistas sabem como fazer essas coisas. Então é importante verificar quem é o dono da chave do PIX, porque a operação em si é segura. Mas todo o entorno, toda a situação que é criada, pessoas falando com você via telefone, via WhatsApp, pedindo coisas, ou lhe mandando links ou boletos para fazer transferências. Se você não olhar o destinatário, você pode estar fazendo transferência para pessoas indevidas. E quando você for tomar ciência da situação, pode ser tarde. Uma outra forma de golpe são lojas que usam o PIX somente como forma de pagamento. Essa loja, por exemplo, a gente tem a aceitação de dinheiro, cartão de crédito e débito e também o próprio PIX. E principalmente esse golpe do PIX é feito através da internet. Sempre é bom desconfiar da indoneidade de pessoas que procuram somente essa forma de pagamento nas redes sociais e também na internet. Segundo Lilia Gibson, técnica de operações, são seguras da mesma forma de qualquer outra operação bancária, o PIX, assim como o TED ou o DOC. Mas existe a fragilidade no processo e também vulnerabilidade. Desde que foi implantado em fevereiro de 2020, o PIX vem tendo os mecanismos de segurança que envolve aprimorados pelo Banco Central. No horário entre as 20 horas e as 6 horas da manhã, o valor máximo de transferência é de R$ 1.000. Em caso de suspeita de fraude, as instituições bancárias podem efetuar um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. Para aumentar o nível de segurança dessas operações, os especialistas recomendam que o usuário esteja atento também aos dispositivos por meio dos quais o PIX é realizado.